Casa das Cortinas deseja que 2016, claro, seja um ano abençoado pra você. Isabel, o que você acha que o pessoal deve fazer agora em casa? A tarde de férias aproveita pra arrumar a sua casa, encomendar as suas pecianas. Certo. Temos pecianas sobre medida, cortinas prontas, tapetes na promoção com 10% de desconto à vista. Que tapete você tem bonito aqui pra mostrar, hein? Muito tapete bonito, né? Vamos mostrar. Chegue. Olha só, vamos lá. Muito tapete bonito. Com essa promoção só na Casa das Cortinas. Olha só, gente. Muita opção pra você, tá? Que mais, Isabel? 10% de desconto. Qualquer tapete. Qualquer tapete. Legal. Parte de acessórios também, né? Acessórios, todos os acessórios para a sua cortina, para deixar a sua casa ainda mais bonita. Perfeito. O que o cliente precisar aqui? Acessoria, vai dar uma orientação pra decoração? Pode vir falar com você. Falar com uma das meninas que a cliente vai sair daqui satisfeita. Satisfeita. Casa das Cortinas, do início ao fim, com o melhor atendimento. Melhor atendimento você só vai encontrar aqui, na Casa das Cortinas. Telefone e endereço. Otávio Braga de Mesquita, 2407-376. Sua casa linda em 2016, aonde? Casa das Cortinas. Corre pra cá.